Eu nasci numa vila de chinubis Lão dos olhos brilham carmesis Aprimorando a habilidade De prodígio eu já era chamado Só crianças vivenciando a guerra Meu clã tramando um golpe de estado E eu só queria a paz nessa era Então recebi uma missão Para aniquilar todo meu clã Aceito mas com uma condição O meu irmão eu não vou matar Ele vai me ver como um vilão E um dia ele vai se vingar Ou for todo está em minhas mãos O clã Uchiha foi a copar Numa noite escura Um ninja aranagado sobre a luz da lua Os copos esperlados no meio da rua É uma vida de uma por uma Pai e mamãe sabiam que eu tinha ali uma missão E mesmo assim não soportei com minhas lágrimas no chão Sinto essa dor Que causei no meu passado Renegador Meu mundo O meu mundo é tão abacado O meu sharingão que eu tenho a cor E eu só queria o perdão do Sasuke Tudo que eu fiz é por amor Eu sou o Jindal Risco a minha banda Entre para a Catezu Sou de uma falsa esperança Capturando vejo Sasuke atrás de poder Copa do Ruchamaru Ele não pode ceder Em Mataro Naruto Irmão Irmão Te falta ódio Esse caminho é só tô Farone de vingador Que já conheceu o amor Sasuke Muito obrigado Do irmão Por me Levar Da escoridão Tô vendo a chuva caindo E as minhas lágrimas no chão Saiba e nunca te amo E eu só quero essa perdão Onicha me desculpa Se eu te fez sofrer Sem um abraço quente De você a crescer Sei que eu era sua inspiração Mas te levedor e solitão Só quero que você saiba irmão Você é o único amor que eu tenho no meu coração Sinto essa dor Que causei no meu passado Renegador Meu mundo Então avocado O meu Sharingan perdeu a cor E eu só queria o perdão do Sasuke Tudo que eu fiz é por amor E eu só O que eu tô E eu só